Mais um vídeo com material disponível no site da Delos E hoje eu vou trazer o protocolo de recolhimento dos anfitriões Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer E se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento Pra ver o vídeo do roteiro da Dolores ou das análises de outros episódios de Westworld Vai estar tudo nos cardzinhos Então, a gente viu como é que funciona o roteiro da nossa excelentíssima, queridíssima, mais antiga Amplica do parque Mas o que acontece quando um anfitrião dá a pau, entre aspas Ou morre numa cena com o visitante? Basicamente existem duas opções Uma padrão e uma quando rola uma atividade fora do comum E a gente já viu as duas como é que funciona No procedimento padrão, são oito etapas Tem umas coisas esquisitas, mas tem umas coisas muito interessantes também pra gente especular Que é o que mais a gente faz nesse canal, né? Cria teoria atrás de teoria E refuta a teoria tudo E concorda com uma Descorda da outra E assim a gente vai Daqui a pouco a gente desvenda a série, né? Vamos combinar Aliás, eu juro pra vocês que se vocês não saírem cheios de ideia desse vídeo Eu não fiz ele direito Então chega mais Vamos, vamos por partes Primeira coisa Rolou um derramamento de sangue daqueles O que a gente faz? Qual é o procedimento? O agente funerário vai lá, traz o presunto Recolhe o presunto E o próximo passo é muito sensacional Ó, vem comigo Eles vão enterrar eles numa cova Que vai dar direto pro laboratório Pega essa informação Pega essa informação aí Processa Porque eu não processei ainda Gustavo, no outro vídeo Mandou algumas fotos dos devaneios da Dolores E uma delas é a cova dela E aí? O que faz todo sentido Quando tu olha pra esse documento da Dolores E oi? Não sou eu que tô dizendo É o documento Agora pega essa informação Processa Que eu tô como? Eu tô como, gente? Eu tô assim De repente Isso é especulação minha É mais uma teoria que eu crio Esse sistema não exista mais Porque ele tava do lado da igreja Porque existiam algumas covas do lado da igreja E o labirinto Sejam essas covas Pra chegar até o laboratório E talvez essas covas Não existam mais de fato E porque talvez Lá dentro do labirinto Entre aspas Que seria o laboratório mesmo Exista alguma coisa Que a gente não sabe Que o Doutor Forge Esteja escondendo Tipo um sistema geral Uma coisa pra acordar Os androides todos E causar um caos Um colapso geral Que dê pra sabotar O esquema todo E destruir o parque Como era o desejo do Arnold Pelo que deu pra entender Nesse quinto episódio Outra coisa que eu tô chocada Com esse documento É o termo que eles utilizam Pros agentes funerários Eles falam em Undertaker hosts Que talvez Numa tradução meio bugre minha Posso estar errada Posso não estar Seria anfitriões funerários Significaria dizer Que toda aquela bagaça É de anfitrião E o Doutor Forge Inclusive pode ser um anfitrião Também Pega essa informação aí Joguei Joguei no ar Mas vamos seguindo Sem enlouquecer Tá? Tá aí chegando na gestão de rebanho Que é como eles chamam Os anfitriões por lá Eles levam o presunto Danificado Até uma sala Mais ou menos Como se fosse Uma sala de hospital Pra as devidas cirurgias Entre aspas Como sempre Tipo Repor a pele Ver se tem algum membro Fora do lugar Esse tipo de coisa Nessa etapa Se o presunto Tá além de qualquer Reforma Qualquer reparo Tem que remover A unidade de controle E tem que fazer um novo Saca? Porque esse aí já era É o que aconteceu Com o desgarrado Por exemplo Que inclusive Ele tava com alguma coisa estranha Lá no braço Lá que eu não entendi Mas a gente só vai entender Mais adiante Nem adianta Queimar o cérebro Queimar os neurônios Com isso Daí Quando ele chega na sala Tem que ficar peladão A galera tem que remover tudo Dos anfitriões Acessórios A roupa De todo mundo Ninguém escapa E aí eles colocam Tudo isso Num lugar próprio Pra limpeza E reparo Tipo um recipiente próprio Pra isso Se não presta mais as roupas E os acessórios Tem o lugar certinho Pra descarte E obviamente Mas sempre bom Ter escrito em algum lugar Não pode pegar nada Pra uso pessoal Dos anfitriões E se tá no manual Gente É porque alguém já fez isso É por isso que eu acho Que o japonês Tá bugando também Tá convivendo muito Com a Meide lá Talvez ele esteja pegando O bichinho da minha consciência Entendeu? Por isso que ele tá fazendo Coisas que ele não deveria fazer Porque a função dele É consertar E não mexer em comportamento Como ele tava fazendo Com o passarinho Se ele é humano Ok Se ele não é Aí ele tá indo além Do que ele deveria fazer Na quinta etapa Eles vão lavar o presunto Que precisa ser consertado Acompanhado das partes dele Caso essas partes Possam ser recolocadas Se não Joga fora Daí nem precisa lavar Que é basicamente Aquela caixa sem vida Que a gente viu o Ted Quando a Maeve deu pau Quando ela saiu pela dona Lá no laboratório E etc Depois dessa triagem Dos que tão podre Dos que não tão E dos presuntos Que vão ser reparados Tem que colocar Em modo naninha Minha gente Se não botar O bichinho vai acordar Aí acontece o que aconteceu Com a Maeve Quando ela acordou Mas isso ela já tava Bugada antes E não é pra fechar Furos de balas Dos anfitriões Deixando detritos Ou estilhaços Claramente Mais um erro Do pessoal lá de baixo Porque a Maeve Encontrou um estilhaço De bala No quarto episódio Dentro da pança Que ela tirou Na badafaca mesmo Aliás Quando eles vão Pra essas salas Cada técnico É responsável Por algum anfitrião Ou número X De anfitrião Eu não entendi muito bem ainda Se trocar Aí os técnicos Bugam Essa parte Ficou um pouco confusa ainda Porque se eles são anfitriões Ok Se eles são humanos Não ok Porque eles não teriam Como bugar Por causa do anfitrião Eu acho que todos São anfitriões Tudo ok Certinho com o anfitrião Empacota tudo O vulgo Coloca ele de volta Na roupa dele Veste ele bonitinho E joga lá de volta Pra cima Direto pro roteiro De origem dele Tá Tatiana Mas se for uma situação Fora do padrão Aí geral Vai lá pra cima Eles vão trabalhar Com a equipe Da sala de controle Porque nenhum visitante Pode estar presente Naquele momento No momento Que eles vão congelar A ação Já que saiu tudo Fora do padrão Né Não podem jogar eles Direto na cova Sem antes ver O que está acontecendo Foi isso que rolou No Massacre do Leite E em menos escala Quando a moça Foi lá atrás Do desgarrado Daí criou um loop Dentro de um loop No roteiro deles lá Porque ele saiu Do roteiro de origem E foi lá Caminhar Sem destino Nessa etapa Eles vão direto Pra aquela sala De cirurgia Entre atos E aí fica tudo igual Só na última etapa Com ele todo arrumadinho Ele vai pra sala De comportamento Pra rolar Aquele diagnóstico De rotina Que é onde O Bernardo trabalha Basicamente é isso E a gente tem duas informações Bem importantes Pra compor as nossas teorias Se não todos A maioria também é androide E aquelas covas antigas Ou atuais Que estão em algum lugar Eu acho que elas são antigas Seria um outro acesso ao parque Essa teoria é plausível Porque o Dr. Ford Tá construindo uma coisa Perto daquela igreja Onde teriam aquelas covas E também poderia reforçar A teoria de que William e o Homem de Preto São a mesma pessoa Em épocas diferentes Isso tudo é muito louco Gente Eu tô mais pirada Pra entender essa série Do que pra entender Donnie Darko Eu vou falar bem Minha sinceridade Pra vocês aqui Só resta saber Se esse protocolo Ainda é utilizado Na sua forma total Pelos devaneios da Dolores Parece ser uma coisa Do passado dela Quando só tinha uma velinha Ou milarejos Pequenos Como aquelas duas cidadezinhas Que eles estavam visitando E meu Se a gente tiver certo aqui Eu espero no mínimo Assim ó Um parabéns Do Jonathan Nolan Da Lisa Joy E do JJ Arbett Tá? Ok? Sonhar não custa nada Me deixa Mas se gostou do vídeo Não esquece de dar o like E de se inscrever no canal Porque aqui a gente trabalha Com o levar de cerebral Tá? Minhas redes sociais Não tá aqui doadinho Na descrição do vídeo Pra vocês curtirem E até a próxima Tchau